Olha, e muita gente em Goiânia continuou sem luz em casa e no comércio também nesta terça-feira. Uma decisão da justiça proíbe que a Enel, que já vendeu a empresa, reduza o número de equipes de manutenção. Dá mesmo vontade de chorar diante do prejuízo causado pela falta de energia, um açougue que fica na região da Vila Pedroso, em Goiânia. Mais de meia tonelada de carne jogada no lixo, um absurdo pra uma empresa que abriu há oito meses. A gente tá correndo risco de fechar as portas. Não deu nem pra doar as carnes, isso aqui é triste, porque é tanto de gente que precisa. Isso aqui a gente não sustenta só duas famílias, é muito mais pessoas que dependem disso aqui. E um descaso da Enel, desde domingo a gente ligando e só dá previsão, previsão e não resolve, é revoltante. No restaurante vizinho e no supermercado, muita coisa descongelada. Isso dois dias depois de um temporal. Segundo a denúncia feita neste mês ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no estado de Goiás, o Estiweg, a Enel teria anunciado que haveria redução de equipes, deixando os funcionários sobrecarregados e a população sem assistência em pleno período de chuva. A denúncia que chegou pra nós aqui é de que a Enel estaria, por volta do dia 13 de outubro, retirando, diminuindo o trabalho preventivo, como poda de árvores, manutenção em rede de energia que chama-se Lia Viva. Pra ter uma ideia, ela tinha seis equipes, cinco, seis equipes diariamente fazendo esse serviço. Iria reduzir pra um apenas. No último sábado, a Justiça de Goiás ordenou que a Enel retome os serviços de manutenção preventiva da rede de energia elétrica em Goiás. A decisão impôs uma multa de um milhão de reais por dia em caso de descumprimento. Nem isso foi o suficiente para impedir os transtornos do temporal de domingo. Neste trecho do Jardim Califórnia, de acordo com os moradores, foram gastas mais de 50 horas, ou seja, mais de dois dias, pra fazer a troca de um poste que quebrou com a chuva do último domingo. Segundo o sindicato, que apura as denúncias de falta de equipes da Enel pra fazer esse tipo de reparo, foi preciso também encaminhar uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho pra verificar se esses funcionários não estão sofrendo com carga excessiva de trabalho. E como o serviço vai se acumulando por falta de equipes, esses trabalhadores vão enfrentar uma jornada muito desgastante, muitas exigências, correndo contra o tempo pra fazer o serviço a tempo e a hora. E energia elétrica não é brincadeira, o risco de acidentes graves, fatais, é muito grande. Na porta da casa onde o poste quebrou, seu José Divino espera a luz voltar. E que na próxima chuva, a Enel esteja preparada pra não deixar a população tanto tempo sem energia elétrica. Esses imprevistos, assim, acontece, né? Mas tem que ter uma equipe bem montada pra atender a população, né? O Estilweg diz que, juntamente do governo do estado, espera que a Agência Nacional de Energia Elétrica fiscalize o cumprimento do contrato da Enel até janeiro, quando a Equatorial deve assumir a distribuição de energia no estado. Nós precisamos que a Enel cumpra o seu poder de fiscalização e exija da Enel que ela não só mantenha as equipes todas trabalhando, mas que faça contratações extras.